A CIDADE NO BRASIL 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 eu tinha lá um crioulo também trabalhava lá no teatro, era o famoso tripé, não sei o que é, era uma coisa de louco, menino, sabe, bom, depois eu conto, e aí, quer dizer, você tá bem em casa, tudo, não? Só, só tem esses problemas, por isso que eu vim aqui para jantar uma comida, para eu dizer, então eu vou fazer o seguinte, e o que que a senhora acha que eu devo comer? É, eu, pelo jeito que o senhor falou, tu não tá comendo nada, eu te imagino, eu achava que o senhor não puder comer nada, o senhor dava, mas comer também certo. É, eu tenho um rapaz do segurança, o Bocão, que trabalha aí, já comeu casão, já comeu, então eu faço o seguinte, eu vou preparar um omelete, o senhor, um omelete de ovos, de ovos de macaco no sino, olha, garanto uma coisa, se o senhor não chegar em casa e vai, não, 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 não Obrigado.